Nós temos uma pergunta de um patrão nosso aqui, que é o Luiz Guilherme. Ele perguntou, como você acha possível que mais mulheres entendam os problemas do feminismo e abandonem essa visão? É complicado isso, porque ainda há um domínio cultural, você vai nas universidades, isso ainda é uma pauta, você vai fazer a prova do Enem, tem questão feminista. Então há todo um sistema ali, uma estrutura de um sistema que ainda sustenta isso. E vai ser muito difícil quebrar, mas a gente vai tentando. Eu, por exemplo, estou fazendo a minha parte. Então, eu tento levar isso para as pessoas de alguma maneira. No meu clube de leitura, que são quase 10 mil alunos que eu tenho, eu já trouxe a pauta do feminismo no ano passado. Nessa turma também vamos falar sobre feminismo, sempre com essa ideia de mostrar um outro lado que as pessoas não conhecem. Então eu acho que isso, e aí eu vou dar uma opinião conservadora aqui, é cada um assumir para si a responsabilidade de tentar desconstruir isso. Estou até usando esse termo de desconstruir aqui, mas faz sentido nesse contexto, de levar essas informações para as pessoas. Então cada um, de alguma maneira, tentar trazer um contraponto, tentar expor uma ideia ali que é contrária ao feminismo, tentar ensinar isso para as pessoas, passar isso para as pessoas. E aí a gente vai fazendo uma espécie de telefone sem fio. Então isso vai chegando em mais pessoas. Mas, repito, não é uma coisa muito fácil de você simplesmente fingir que não existe, porque está em todo canto. Se você ligar a televisão agora, nesse momento, em qualquer canal que seja, você esperar 10 minutos, você vai ver que em algum programa vai aparecer uma pauta feminista. Isso vai acontecer. Então você está ali assistindo um programa de entretenimento que tecnicamente não tem absolutamente nada a ver com isso, tem nenhuma ideia política por trás, mas sempre tem uma pauta feminista, por mais suave que seja, que está presente ali, fica no imaginário das mulheres. Então assim, é um caminho muito longo, mas acho que dá para cada um fazer um pouquinho ali do exposto, que no final a gente consegue. Eu já consegui converter muita gente, então eu já estou no lucro aqui. É, acho que a resposta para essa pergunta é como é que faz a mulher sair da trilha, manda o arroba da Mariana Brito no Instagram. quando vê os vídeos dela. Pode ver.